E aí galera, beleza? Voltando aqui no Arcadianos mais uma vez aqui, trazendo mais um conteúdo aí Para equipamentos para você adicionar na sua coleção Hoje vou trazer um vídeo que eu já tinha falado que ia trazer sobre Everdrive Esse aqui é o do Super Nintendo Tá galera? Eu trouxe esse aqui para a galera ver que é custo-benefício Comprei já tem mais de 30 dias aí, aproximadamente uns 40, 50 dias Estou usando pra caramba, curti muito Ele vem com 800 jogos em um Porque na verdade ele já veio com os jogos todos dentro dele Diferente do ED64 que eu mostrei no vídeo anterior O ED64 você tem que adicionar no cartão de memória Nesse caso ele já vem completo Tem o cartão de memória aqui Vou tirar ele e colocar ele Com a saídinha normal Esse aqui eu comprei translúcido Tem ele também a cor padrão do Super Nintendo E esse eu comprei direto do AliExpress galera Paguei 160 com frete na negociação que eu fiz E se vale a pena Não tem nem o que falar Nesse momento tão complicado aí que a gente está vivendo aí Com um jogo assim absurdamente caro Fora do padrão A galera está achando que isso aqui vale ouro Tudo bem É bom pra caramba jogar Nostálgico Eu adoro Eu jogo desde que nasci Vamos dizer assim E... Eu tenho vários jogos da época que Lá na década de 90 Os da década de 80 Infelizmente eu desfiz deles na época Para adquirir outros jogos Acabei... Me arrependeram muito depois Consegui recuperar todos os constructs Mas não todos os jogos É... Que eu tive Mas enfim Com esse preço Estou trazendo esse produto como É... Um feedback para vocês Porque eu estou usando ele Muito bom É... Ele não consegue rodar todos os jogos assim É... Como é que eu vou falar? Tem aqueles jogos que tem um chip diferente, né? É... Tipo o Star Fox 2 Você não consegue jogar ele nesse... Nesse cartucho, tá? Mas o resto Até agora No momento eu tive problema nenhum O que eu tive de problema com ele Foi o seguinte Ele já tem umas runs adicionadas aqui São vários, né? São 800 runs É... Europeu, americana, japonesa O que aconteceu? Eu adicionei a minha pasta De favoritos dos pendentos Que fica no meu computador E jogos como Donkey Kong Aquele... É... Não sei se vocês lembram É... Quando você ia Pegar o jogo pirata E ia rodar no videogame Aí dava aquele erro Lá falando que o jogo é pirata Que você tem que... É... Não era possível rodar o jogo e tal E aconteceu isso com esses jogos Super Metroid Com Donkey Kong 3 Não me lembro com o outro Foi só com esses dois Que eu me lembro aqui agora É... Rodou belezinha 100% Sem problema nenhum Donkey Kong 3, 2, 1 O... Super Metroid rodando Belezinha Não rodou da minha pasta Eu não sei o motivo Não pesquisei o porquê Porque eu não tava interessado Só queria jogar É... O jogo tava funcionando Eu fui jogar Então galera Eu recomendo muito É... Justamente por custo-benefício 160 reais Galera A maioria dos cartuchos Estão nesse preço pra cima A maioria Então pra você que não tá podendo gastar Investir Eu particularmente Na... No Super Nintendo Eu tô muito fraco Ativamente Não tô comprando Porque tá muito caro Tá muito fora da realidade Eu fui daqueles que... Ô... Comprei jogo aí De 50 Eu comprei Super Mario World Há 3 anos atrás 50 reais Tem nego pedindo 150 200 reais Isso não... Não faz sentido É... A gente sabe que tem aumento e tal É... Muitas das mercadorias Vem de fora Né... Eu conheço algumas pessoas Que importam A gente entende A questão do dólar e tudo Mas... Galera Tem a questão Ah... Olha O cara tá pedindo 150 No Mario World Eu vou pedir também O produto já tava aqui Não teve acréscimo nenhum Então aumenta O preço do produto Ah... Tem outras... Outras questões também Que aumenta Muito o preço do produto É o seguinte Eu comprei esse jogo Paguei 160 Ah... Eu não vou vender esse cartucho Por 160 Vou vender por 200 Mais o frete do cara Então ficou, sei lá 230 Aí o cara compra na minha mão Ah... O cara cisma de vender o jogo 230 reais Ah... Eu paguei 230 Mas você não Vou vender por 250 E assim, galera Eu já presenciei Jogos Que valem 50 Conta sendo vendida por 150 200 reais O mesmo cartucho Tá, galera Não veio de fora não O mesmo jogo De colega meu Falei Denis Eu vendi por 50 E hoje estão vendendo por 150 Porque foi adicionando O valor que ele pagou Mais frete Então isso acaba Subindo o preço do produto Demais Entendeu? Então não vejo muito Assim Eu tô focando mais Na coleção Na parte de De produtos Que realmente Fez parte da minha história Não aleatoriamente Como eu fazia antes Que dava preço pra fazer Chegava lá Comprava 5, 6 jogos No lote Eu joguei 2 O resto Veio pra coleção Porque tava no lote Hoje não dá pra mais fazer isso Eu tô fazendo Comprando somente Aquilo que me interessa E Tô adquirindo Esse tipo de produto aqui Tá, galera Pra que Me satisfaça As necessidades De jogar aqueles jogos Que estão muito caros Muito fora de preço Pra gente poder Se divertir Porque ficar jogando Só no emulador É um saco Eu sou daqueles que Preferem jogar no console E eu tenho aqui 3 ou 4 Super Nintendo Que comprei Na época Que tava barato Pagando 100, 150 Menos Eu paguei 250 Em 2 Super Nintendo Não 2 Em cada um Foi 250 Completinho Na caixa com o manual Hoje você vai pedir Os caras tão querendo Pô Furar o olho de todo mundo Mas enfim Aí eu tô nessa Tô indicando esse tipo de produto Vou trazer o do Master System Agora eu vou comprar Deve demorar Agora voltou a demorar Não tava demorando Agora com a greve dos Correios Então piorou, né? Então deve demorar bastante Aí fora isso Eu vou trazer outros equipamentos também Vou falar um pouco aí De outros equipamentos Beleza, galera? Então Fica aí A dica Esse feedback Mais de 50 dias Funcionando Liso Sem problema Nenhum Ele salva Não tem problema De save Não tem, tá? Então tipo assim A gente tem uns everdrives aí Que a galera Por exemplo Carregou o jogo Beleza? Carregou o jogo Aí se ele muda de jogo Ele perde o save Não foi o caso aqui Todos os meus saves Que eu fiz até agora Tá tudo aqui Entendeu? Sem o menor problema Então Tranquilinho Recomendo muito Tá vendo a label A label É esse padrão aqui Muda Os jogos que são colocados aqui Tá? Tá na Aliexpress Eu não vou colocar o link à disposição Vocês procuram lá no Aliexpress O Everdrive É o que vai estar mais vendido no momento Eles mudam Mas é isso aqui Foca nessa tarjinha aqui Se vocês quiserem procurar Eu indico Recomendo muito Não sei qual preço que tá agora Porque tá uma loucura esse negócio Mas recomendo demais Beleza? Galera No mais Valeu Obrigadão aí Se inscrevam Comentam Conversa aqui A gente vai trocando ideia Sobre essas coisas Porque a gente tem que dar um jeito De baixar o preço das coisas A gente me tropeou uma ideia Vai comentar Eu vou trazer um produto novo Ó Isso aqui tá valendo a pena Não tá? Eu pretendo fazer Fazer alguns vídeos aí Trazendo agora Eu fiz no caso do Super Nintendo Nintendo 64 Eu quero fazer Já tá basicamente pronto Falta só a parte do pendrive Ali pra resolver do Playstation 2 Então eu vou mostrar Como se faz do Playstation 2 Também que é muito mais em conta Tá galera? CD No Playstation 2 É muito mais em conta Se você tiver as peças na mão Você não gasta praticamente nada É fácil de fazer Pra você rodar todos os jogos Disponível no seu console Beleza? Não mais Valeu Galera Deixa um like aí Se inscreva Vambora nessa aí Valeu Vambora nessa aí